A paz do mundo Começa em mim Se eu tenho amor Com certeza sou feliz Se eu faço bem Ao meu irmão Tenho a grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais o desamor Paz pela paz Pelas crianças Paz pela paz Pelas florestas Paz pela paz Paz pela coragem de mudar Paz pela paz Paz pela paz Paz pela paz A liberdade Paz pela paz 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 A esperança Paz pela paz Pela coragem De mudar Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz A liberdade Paz pela paz Pela beleza De te amar Tudo pela paz